Item 11, processo 48.553.68.2011.11. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações para aprimoramento da proposta em frente à primeira revisão tarifária da Cooperativa de Eletrificação Rural de Itaí para Anapanema, bem como para o estabelecimento de parâmetros a ser observados no período de 2013 a 2015. Diretor relator, doutor Romeu Donizete Ufino. Isso aqui é um processo similar ao que o doutor André acaba de relatar, desrespeito, portanto, à primeira revisão tarifária, abertura da audiência para essa Cooperativa de Eletrificação Rural de Itaí para Anapanema, Seripa, que tem como data de referência da revisão 10 de fevereiro de 2012, portanto, é daquelas que o processamento da revisão está sendo feito com atraso. O processo, então, foi instruído lá pela SRE, com o apoio da SFF, obtendo as informações da empresa, que fez a sua proposta, que está consubstanciada em uma nota técnica conjunta lá com a SRD, com base na informação da SRD, a nota técnica da SRE de 445-2013, que sintetiza aí a proposta. Esse é o resumo do relatório, a procuradoria já se manifestou. Então, o reposicionamento dessa cooperativa, estou no item 9, é um reposicionamento de proposta que está sendo submetida à audiência, de menos 18,79, que resulta de um econômico de menos 19,14 e um financeiro de 0,35 positivo, aí dá o valor líquido de 19,79 negativo. A tabela do item 10 mostra como esse valor está dividido em parcela A e parcela B, mesma linha do processo anterior. Aí tem toda uma consideração sobre a parcela A, a forma também é igual ao anterior. E passando também pela parcela B, aí no item da tabela 2, do item 16, também tem como o valor da parcela B está composto, o valor este quase 11 milhões de reais, 10,899 milhões. Aí como ele está composto. Isso, então, tem uma variação no valor da parcela B, isoladamente a parcela B, de menos 30,86, ou seja, tem uma redução importante como em outras cooperativas. Depois, o componente financeiro, o único componente financeiro também, a exemplo de outras permissionárias, é a questão da adoção do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico, que totaliza aí pouco mais de 65 mil reais. O fator X também, nesse caso, o componente T de 1,15, componente PD, desculpa, o componente T de 0,81, o que totaliza, então, o fator X de 1,96. As perdas da distribuição, seguiu lá a metodologia de comparar aquelas duas grandezas e foi, então, escolhida a menor delas, de 12,29. Esse é o resumo do voto. Passo ao dispositivo. Então, do exposto do que consta do processo, voto pela abertura de audiência pública, no período de 15 de outubro a 18 de novembro de 2013, por intercâmbio documental, com vista a obter subsídio de informações adicionais para aprimoramento da proposta referente à primeira revisão tarifária e periódica da Cooperativa de Eletrificação Rural de Itaí, Paranapanema, Seripa, proposta essa de um repostamento líquido de menos 18,79% e um X de 1,96%. O resultado dessa revisão vigorará a partir de 10 de fevereiro de 2012, bem como para o estabelecimento dos parâmetros de perdas para o período de 2013 a 2015. É o voto em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretora decidiu, pela abertura da audiência pública, no período de 15 de outubro a 18 de novembro de 2013, para discutir a proposta de revisão tarifária que acabei de explicar da Cooperativa de Eletrificação Rural Itaí, Paranapanema, Seripa. Próximo item.